Vivendo, chevendo e chorando, com pesar, com pesar profundo Vivendo nos vales, vivendo nos vales, vivendo neste cruel mundo Salve, 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 ó Antônio A misericórdia, a misericórdia, a misericórdia, alcançai de Deus Voltai, voltai nossa face, com olhos, com olhos propícios Sobre os brasileiros, sobre os brasileiros Pessoal, deixa um cartãozinho aqui Qualquer coisa, hein? Ok